E aí, tomou um não de Deus? Deus te disse não? Pior do que não saber dizer não, é não conseguir receber um não de Deus, sim, muitas vezes não, também é resposta, quantas vezes Deus está dizendo não vá, não faça, não continue, não vá por esse caminho, mas você quer entender que Deus não está falando com você, e eu vou te dizer, quantas vezes não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito perfeito de Deus, mas eu vou te ajudar, tem alguns não de Deus que são puro livramentos, e eu vou falar de alguns que talvez estejam acontecendo na tua vida e você vai parar de achar que Deus não fala com você, para começar a entender que é apenas um não. Eu vou falar com você hoje sobre quatro não de Deus, o primeiro não é quando Deus fala, não vou permitir, para que eu te preserve, sabe que não é esse? É aquele não que Deus deu para Adão e Eva, falou não coma, não vá, mas eles quiseram pagar para ver. Tem outros não que Deus deixou logo depois da queda do paraíso, quando depois o povo saiu da escravidão, se libertou daquele tempo onde eles já nem sabiam muito bem quem Deus era e muito menos quem eles eram, e Deus deu vários outros não, olha quantos não roubarás, não matarás, não vai cobiçar e que não vai ter inveja do próximo, não vai adorar outros deuses, olha quantos não. Então no livro de Levíticos tem uma série de não e regras de convivência, não vai comer, não vai andar, não vai estar, não vai fazer. Ai, mas por que tantos não? Porque era a maneira mais simples de Deus preservar o futuro daquele povo, preservar a saúde deles, já que o conhecimento na época era mínimo, preservar as emoções e preservar o espírito, então proibição, não é castigo, não é castigo, é proteção, não enxergue como um castigo. O segundo não de Deus é quando Deus fala não naquelas situações que só não estamos prontos ainda para viver. Muita calma nessa hora, vai chegar o seu dia, assim como chegou para Davi. Davi foi ungido rei, mas ele demorou sete anos para poder reinar. Ele só assumiu aquele lugar a hora que Deus enxergou que ele estava preparado e sabe qual era o preparo dele? A perseguição. Muitas vezes o desconforto está te preparando para o teu verdadeiro lugar. Por isso, quando se diz por aí, cuidado com a zona de conforto, isso talvez possa te deixar confuso. Ai, mas por que? Eu lutei tanto para estar confortável e agora vem tanta gente falando cuidado com a zona de conforto. Porque nesse lugar você deixa de crescer, você deixa de buscar ser melhor. Nesse lugar você paralisou, só que infelizmente ninguém fica parado, você fica para trás. E aí o que acontece? O mundo vai se atualizando, o conhecimento vai acontecendo e você pega um formato que deu certo para você 20 anos e você quer estabelecer como certo no século XXI, onde as pessoas já estão com uma mentalidade diferente. Sair da zona de conforto é receber não, é receber críticas e autocríticas para saber que ali existem ajustes a serem feitos, que os ajustes são necessários. As atualizações, elas são parte até das tecnologias mais avançadas. Se você não atualiza, você não funciona direito. Então, sim, o não de Deus muitas vezes está falando, eu tenho isso para você, mas é um pouquinho mais para frente no teu processo de crescimento espiritual e pessoal. O terceiro não, que às vezes você não enxerga como uma resposta, é quando Deus está querendo que você se corrija. O que é corrigir? É recalcular rota. Então o povo saiu do Egito com um destino, o destino era a terra prometida. O plano de Deus nunca foi que eles morreram sem um deserto, mas cada murmuração uma volta, cada reclamação mais uma volta, cada contenda que eles criavam lá mais uma volta, bezerro de ouro mais uma volta. E o que aconteceu? Eles ficaram andando em círculos porque não quiseram abrir mão dos seus erros. Que dificuldade é essa que você tem de dizer, eu errei? E tirar de dentro de você uma garra de falar, nessa área eu não vou mais errar. Mas se você não entregar 100%, você vai viver em relacionamentos desgastados, você vai viver num desgaste pessoal. Sabe por quê? Quem não corrige, quem não se aperfeiçoa, não se torna uma pessoa de confiança para si próprio. Por que eu não tenho autoconfiança? Porque você não consegue falar não para você. Porque você não consegue falar sim. Eu não vou gastar porque eu tenho um objetivo. Aí você vai lá, abre uma exceção. Ah, mas hoje eu vou comprar só isso, eu vou parcelar só aquilo. No fim, todo mês, você está ganhando mais e se endividando mais ainda. Ah, por que eu não consigo aquilo? Porque você não consegue falar não. Não vou mais me relacionar com essa pessoa. Ah, não. Mas aí ele liga, sabe? Porque se a gente der uma saidinha e a carne é fraca. É, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, o não, ele também vai te ajudar a olhar os teus erros como os teus maiores professores. Eu vou aprender com esse erro, eu vou olhar para ele e eu vou entregar 200% esse negócio. Ai, quem me ama, me aceita do jeito que eu sou. Claro, só que Deus não te chamou para você ser do teu jeito. Ele te chamou para você ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, com as tuas virtudes, as tuas características. Por que Davi foi chamado? Por causa das características dele. Por que Gedeão foi chamado? Por causa das características dele. Senão Deus pegava qualquer um, soprava características. Você é a pessoa que eu preciso. Não. Deus vai usar as nossas características, mas ele vai potencializar as nossas virtudes. Para que elas tenham espaço dentro de nós, é preciso ouvir não. E esses defeitinhos tão bobos? Ai, porque eu não consigo guardar a chave do carro e ficar brigando com o marido 20 anos por causa disso. Pelo amor de Deus. Ai, porque eu não consigo apagar a luz e o marido... Pelo amor de Deus, tenha um ponto de dignidade interno, aonde você fala, nisso aqui eu não erro nunca mais. Vamos para erros novos, porque ninguém é perfeito. Mas nisso aqui eu vou entregar tudo que eu tenho para nunca mais passar por essa situação. Esse é o não de Deus. E o último não que Deus traz para nós, são aqueles nãos que nos levam para outros caminhos, outros propósitos. São aqueles nãos que a gente agradece profundamente de ter recebido, quando nós vemos lá na frente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está muito explícito no livro Mulheres Mais Que Vencedoras, esse livro que eu escrevi com muito carinho, você encontra lá no gospelbe.com.br É um livro que eu falo sobre 12 passos de sucesso e eu falo um pouco sobre você mudar o teu mindset. Só vai viver o sim de Deus, quem aprende a receber o não. E quando Deus fala, minha filha, não é para você, é porque ele está te tirando dessa encruzilhada, dessa paralela e te direcionando através dessa porta que fechou, desse inesperado que apareceu, desse susto, dessa tragédia, dessa tristeza, dessa pior coisa que você não poderia ter imaginado. É uma bênção disfarçada, por trás disso, Deus está te empurrando para o melhor que ele sempre tem para a tua vida, para o teu futuro, porque ele é um Deus de amor. Então, que você aprenda a receber o não de Deus, porque o não também é uma resposta de proteção. E começar a pedir para Deus, sabedoria e discernimento para enxergar aonde está o sim. E aí você vai encontrar quais são os propósitos de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero agradecer a audiência da Rádio Gospel FM, da Rede Gospel de Televisão. E você que está no YouTube, se inscreve, deixa um comentário, é importantíssimo que você comente, ative a notificação e se inscreva aqui no Fernando Hernandes Oficial. Todo o nosso conteúdo está aqui disponível no nosso playlist. Para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Fique na paz.